Não sei nem o que falar, lá tinha militares de esforço especiais do mundo inteiro, tinha da França, toda a Europa, tinha da Coreia do Sul, tinha do Chile, Estados Unidos, Canadá, cara, o mundo inteiro tava lá, o mundo inteiro, militares de esforço especiais do mundo inteiro tava lá, e simplesmente todo mundo, a informação que a gente tem é que todo mundo morreu. Eles conseguiram acabar com tudo, é que vocês não tão entendendo o que é um caça soltar o míssil em cima da gente, vocês não tão entendendo, acabou, acabou, a legião foi exterminada de uma vez, de uma vez só, graças a Deus que eu saí antes, graças a Deus. Agora, agora eu tô com a minha equipe aqui, dentro de um ônibus, a gente tá indo pra uma cidade da Polônia, já passei a fronteira da Polônia, os nossos contatos já estão se organizando, nós vamos reagrupar, reequipar, pegar armamento, pegar material, e vamos voltar pra Lviv, pra poder tá resgatando alguns, alguns refugiados que não conseguem sair, e tem alguns amigos travados, presos em Kiev também, precisando de material, de armamento, e a gente vai fazer essa operação pra poder resgatar eles lá. Então, é muito sério isso, eu não imaginava que era uma guerra, eu não imaginava, não imaginava.